Fred Silveira tá na região do Goiânia 2, já tá dentro de uma das chácaras lá, olha lá, olha lá ó, menino véi, tá a área de alagado lá, tá ele e o Mike Paranhos, todo cuidado aí viu Fred, pra vocês não escorregarem, tudo coisa e tal, é daí contigo ao vivo meu irmão. Pois é Branquinho, a gente entrou agora no começo dessa chácara, o ano passado a gente conversou inclusive com o proprietário, ele saiu agora um pouco ali, deixou até parte da porta aberta, pra mostrar pra você de casa o volume de água que desce agora nessa chácara aqui, olha só, nós estamos aqui do lado de fora, olha o tanto de água que tá nesse local, nessa chácara que é uma das mais atingidas aqui embaixo onde nós estamos. Eu vou caminhando aqui, pra te mostrar aqui, Branquinho, pra você ter noção do negócio, olha só, aqui na frente tem muita água, ali atrás também, parte dos veículos também já foi tomado e ali atrás do fundo, quando a gente percebe ali atrás onde o Mike tá indo mostrar aqui ó, a gente vê que o volume de água é ainda maior, né, o proprietário saiu agora há pouco daqui, a gente vê que tem muita água de lá pra cá e pra lá a situação ainda é um pouco maior. Aqui no fundo é onde ele mora, a gente vai andar um pouco pra cá pra mostrar, que a parte mais alta ali, ele já construiu depois, você pode ver que as duas casas são construídas na parte mais alta, justamente pra evitar que a casa seja invadida pela água. Só que desse lado de fora aqui, a água realmente tomou conta aqui da parte da frente da chácara e não tem muito o que fazer, até porque na parte dos fundos aqui tem o ribeirão João Leite, onde a gente acompanha aqui, acaba transbordando como no ano passado. Então, agora há pouco você mostrou imagens aí do alto, do drone, do nosso falcão, mostrando a situação aqui, porque pelo menos 10 chakras estão na mesma situação dessa que nós estamos mostrando. E aí chama atenção, porque a água, olha assim ó, a gente tá mostrando aqui ó, a água é uma água limpa, não é uma água suja, a gente tá mostrando pra você de casa acompanhar, é uma água limpa, só que toda essa água vem pra dentro das chakras aqui e os moradores ficam sem saída, sem ter pra onde ir, porque essa aqui por exemplo, só essa parte da frente foi tomada, nós estamos na parte de baixo, agora há pouco nós mostramos ela na parte de cima, só que é muita água branquinho, e o detalhe é que toda essa água, ela tem que passar por aqui, é o que tá acontecendo agora, a gente vê que o que tá acontecendo nesse momento é que essa água tem que passar por aqui pra poder encontrar uma saída, e a saída que ela tá encontrando, olha lá, o Mike vai mostrando pra vocês, a saída é essa, é a porta da frente, é o portão aqui, e aí vai para o meio da rua, não tem jeito, e essa água tá entrando na casa de umas pessoas aqui, a gente agora há pouco viu aqui, percebendo, conversando com as pessoas, olha lá, o morador vem de lá pra cá junto com a família, se arriscando aqui no volume de água, que é um volume de água muito grande, ele disse inclusive, o outro morador disse pra mim aqui, que o ano passado isso aconteceu pelo menos 3, 4 vezes, e esse ano a história se repete, lembrando pra vocês, olha lá na frente ali tem uma placa, rota de fuga, essas placas que deram a maior polêmica no ano passado, nós fizemos cobertura aqui, mostrando a situação, a gente vai agora tentar conversar aqui com o morador, você mora aqui também? Você mora ali na outra, a sua chaca também foi tomada pela água lá, eu tô vendo que tá todo mundo ali no meio da rua, a sua não chegou, não, não, a minha ela é alta, não pega água não. Agora, todo ano, vocês veem essa história aqui, porque o ano passado eu recordo, o senhor tá ali na esquina ali também olhando. Todo ano é perfeito aí, mesmo gente. Isso aí porque é só uma determinada época do ano que o rio enche demais, aí joga água aqui. Ontem, se você estivesse vindo aqui, eu calculo que nesse local aqui tava dando na cintura, quase. Porque descendo ali na minha rua, que hoje não tem água nenhuma, ontem a rua encheu de água, tava lotado de água lá. Olha, o Mike vai até pra parede aqui pra marcar, aquela marca ali é a marca de onde a água chegou? Isso, aquilo lá, ó, quase na cintura, né? A marca de ontem era mais ou menos 9 horas da noite, que 8 e meia, 9 horas que tomou de água e entrou naquela rua Rosângela da Silva Nunes, aquela rua descendo, que é a minha. Agora, pra secar isso aqui, não é da noite pro dia? Não, isso aí vai médio uns 3 dias, 2 dias que o rio baixa, né? Aí o rio baixou lá que acaba a água. Enquanto o rio tá alto, a rua é essa? Enquanto tá alta é desse modelo aí, desse jeito. Agora, eu tô anotando aqui, né? Agora há pouco eu falei aqui sobre essa placa, o Mike vai mostrar de novo aqui, ó. Tá vendo essa placa ali, ó, rota de fuga. Esta é a área de atendimento, atendida aí pelo plano de atendimento de emergência da barragem. Os telefones pra socorro, polícia militar, SAMU, bombeiros e defesa civil. Essas placas, nós acompanhamos a instalação delas no ano passado. E lá ao fundo, o Mike vai me acompanhar, ó, todo mundo sai das chacras. O pessoal sai pra porta ali, Branquinho, pra tentar entender o que que tá acontecendo. Porque, olha o volume de água. Essa água, ela foi subindo ontem. O Giovanni esteve aqui. A água não tava nessa altura. E hoje, ao chegar aqui, a gente foi surpreendido com isso. Então, a gente... E, ó, deixa eu mostrar aqui uma coisa. Porque, assim, ó... Mike, vou mostrar aqui. Ó, a gente vê aqui, por exemplo, só pra encerrar, Branquinho. Essa chacra aqui, ela tá alta, né? A gente pensa assim, não, não subiu na calçada, possivelmente a chacra não foi tomada. Engana-se, porque pelo alto, a gente viu com imagens do nosso falcão, que essa chacra também acabou sendo tomada pela água. E pra encerrar aqui, Branquinho, já vou te entregar aí, só pra gente mostrar o negócio. Um exemplo é aqui, ó. Onde a gente vai mostrar agora, por exemplo, lá. Chacra alta, a frente aqui tomada também pela água. O morador tem que chegar e tem que imbicar pra lá, meu amigo. E pedir a Deus que não chova mais pra não entrar pra dentro da casa, Branquinho. É, e esse problema aí é antigo, né? Como a gente disse na outra participação, o ano passado você teve aí, o ano retrasado eu estive também, né? O nosso espaço aqui tá aberto para a Saneago. A gente pediu uma nota, ainda estamos aguardando pra saber qual é o posicionamento da empresa de saneamento de Goiás, a Saneago, sobre a situação. Qualquer coisa, chama a gente que a gente liga direto aí contigo, Fred. Ó o menino ali, ó. Rapaz do céu! Ô, menino! Raia daê! Raia com esse menino aí, Fred! Manda esse menino voltar pra trás aí! Daqui a pouco a gente volta, Fredão!